A ORAÇÃO DE FRANCISCO A famosa oração de Francisco, também conhecida como Oração da Paz, curiosamente não é de autoria de Francisco de Assis, como se imagina. Sua origem exata é desconhecida, mas alguns estudiosos sustentam que o autor seria um monge que teria vivido no norte da França nos primeiros séculos do cristianismo. O que se sabe ao certo é que a oração surgiu escrita anonimamente num boletim religioso em Paris em 1912. Quatro anos depois, ela foi impressa em Roma num folheto cujo verso trazia a figura de São Francisco. Em virtude disso, a oração passou a ser atribuída ao frade italiano Francisco, que viveu na cidade de Assis. O fato de a oração de Francisco não ser originariamente dele não é, porém, relevante, pois a beleza de sua mensagem atravessou o tempo como um dos poucos testemunhos não torcidos da verdadeira doutrina de Jesus, inspirando pessoas boas a se dedicarem em fazer apenas o bem em todas as situações. A primeira parte da oração traduz o mais profundo amor ao próximo. Abre aspas. A segunda parte constitui uma das mais belas afirmações da lei de causa e efeito, ou lei da reciprocidade, vibrando no equilíbrio entre o dar e o receber. Abre aspas. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo o que se vive para a vida eterna. Fecha aspas. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, li com y, barra, livros, traço, ogt. bit.ly, li com y, barra, livros, traço, ogt.